Olá, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Souza, sou analista do setor de energia elétrica e saneamento básico daqui da Genial Investimentos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu início de cobertura do segmento de saneamento básico. Essa cobertura envolve as três empresas de capital aberto do setor, Sabesp, Sanepar e Copasa. Então aqui você vai ver um resumo da minha análise do cenário, da indústria e também da minha opinião, da minha recomendação sobre cada uma dessas empresas. Visão geral do setor. Como é do conhecimento de quase todo brasileiro, o saneamento básico é um dos segmentos que é um drama histórico dentro do Brasil. Essencialmente porque a cobertura de água e de esgoto, eles são insuficientes para atender as necessidades de saúde da população. E aqui é importante entender o porquê. Por que que, por exemplo, a distribuição de energia elétrica é praticamente universalizada? Enquanto que saneamento básico, que é um serviço tão básico, com monopólio natural, com receitas estáveis, uma demanda que todo ser humano precisa no nível diário. Por que que isso não é um bom negócio? E resumidamente, isso é um mau negócio aqui no Brasil, até a aprovação do novo marco do saneamento básico, por uma série de motivos. Dentre eles, é um marco regulatório muito ruim, que não trazia transparência nas revisões e reajustes tarifários. A gente já vai falar sobre isso, sobre o que é, mas além disso você tem a presença de estatais descapitalizadas, gestões ineficientes que, aliados a essa questão do marco regulatório ruim, fazia com que investir no segmento de saneamento não fosse algo bom, não fosse algo rentável. E também existia uma série de limitações à entrada do capital privado nessa indústria e vocês já vão entender o porquê. No próximo slide, a gente tenta trazer um resumo de como funciona a regulação do setor de saneamento. O que é revisão e o que é reajuste. Essas duas palavras, elas são bem parecidas, mas na realidade elas determinam coisas diferentes. O que é o reajuste das tarifas? É o repasse de custos inflacionários para os custos gerenciáveis e o repasse total dos custos não gerenciáveis. Como vocês bem sabem, o setor de saneamento básico, ele é um monopólio natural. Você que está aqui em São Paulo, por exemplo, você só pode consumir, você só pode ser atendido pela Sabesp. Então o Estado, ele precisa fazer uma regulação de tal maneira que a tarifa que vai sair desse processo remunere não só o capital investido pelas empresas, mas que também estimula essas empresas a universalizar os serviços, mas sem trazer modicidade tarifária aos usuários, aos consumidores. Então no primeiro momento você tem o reajuste tarifário, que é aquele que somente atualiza as tarifas em relação aos custos gerenciáveis e não gerenciáveis. Por inflação e por 100% pass-through, quando é um custo que a empresa não tem controle, por exemplo, tarifa de energia elétrica, sempre que tem um aumento da tarifa de energia elétrica, como é um monopólio natural, a empresa precisa ter um mecanismo que mantenha estável, digamos assim, a sua tarifa e a sua remuneração. A revisão é algo que acontece a cada 4 ou 5 anos e que reconhece todos os investimentos feitos no que a gente chama de base de remuneração regulatória. O que são esses investimentos feitos? Tubo, tubulação, esgoto, interconexões, tudo aquilo que está relacionado à prestação do serviço da empresa. A empresa capitaliza isso ano após ano e a cada 4 ou 5 anos esses investimentos formam uma base e é dessa base que você vai tentar calcular qual é a tarifa que a empresa pode cobrar do usuário final. Se você der uma olhada no nosso quadrinho, eu tento desenhar o que é uma revisão tarifária. No ano 1 você tem uma base X de remuneração, uma base de remuneração regulatória. Você pega todos os investimentos, e isso aqui está bem simplificado, tá gente? Você pega todos os investimentos feitos ao longo de 4 anos e depois dessa revisão você tem uma base que vem depois da revisão. Então você precisa ter, primeiro, uma empresa que saiba fazer esses investimentos, esses investimentos precisam ser prudentes. E você precisa ter também uma agência que reconheça de maneira técnica e fidedigna esses investimentos compreendidos entre um ciclo e outro. Não adianta a empresa investir de qualquer jeito e também não adianta você ter um regulador irresponsável, fraco, porque caso isso aconteça, o investidor não vai ter estímulo para continuar expandindo o serviço. Então isso aqui, o problema do setor de saneamento básico, ele já começa por esse ponto. Então o problema do saneamento básico, ele já começa por esse ponto. Enquanto que o setor de distribuição de energia elétrica, que inclusive já tem os seus serviços universalizados aqui no Brasil, no saneamento cada estado possui uma regulação diferente, cada estado faz de uma maneira diferente. Então não existe uma platitude, não existe uma similaridade, uma universalização de propostas para o saneamento básico. Não existia até a aprovação do marco legal do novo saneamento básico, mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente. E como é que funciona o valuation dessas empresas? Em linhas gerais, é claro. Você tem uma receita requerida que é calculada de acordo com o retorno regulatório, que também é estimado pelas agências reguladoras, em relação a essa base de remuneração regulatória que eu acabei de explicar. Além disso, soma-se a parcela A, e o que é parcela A? São os custos não gerenciáveis, que são energia elétrica e impostos principalmente. Os custos operacionais, porque você precisa pagar funcionário, técnicos e coisas do tipo. E a depreciação, porque todos os anos os investimentos se depreciam. Isso é normal, isso acontece em qualquer negócio. Então, nesses quadrinhos de mais, existe um múltiplo que é muito comum na indústria, que é o EV, ou o valor da firma, em português, dividido pela base de remuneração regulatória. Nesse EV compreende o valor de mercado da empresa, mais a dívida líquida. Então, sempre que a empresa é eficiente, a tendência é que esse ativo seja negociado acima de uma vez esse EV BRR. Quando a empresa é ineficiente, ela tem custos mais altos do que aqueles estimados no momento da revisão tarifária, a empresa tende a ter um valuation descontado. O múltiplo EV BRR vai ser menor do que 1. Em linhas gerais, é mais ou menos assim que funciona. Então, esse é o pequeno parênteses da nossa apresentação. Vamos para a próxima página. Então, como eu comentei com vocês, a cobertura, ela está longe da universalização, tanto no serviço de água quanto no serviço de esgoto. Mas como o norte e o nordeste do Brasil são as áreas mais afetadas, onde a provisão desses serviços é muito ruim. Como vocês podem perceber, no norte e no nordeste, a cobertura de água é na casa dos 70%, enquanto o de esgoto é de apenas 38%, 34% na realidade, dependendo do período que você pega. E no norte, então, é pior ainda, o que é bem triste. Aqui, um outro problema também são as perdas de água. Quando você vai distribuir essa água, existe um percentual dessa perda que é ou furtada ou ela é perdida através de vazamentos. Para vocês terem uma noção, na Europa, as perdas são de apenas 15%, enquanto que no Brasil, na média, é de 37%, e cada estado tem a sua realidade. A Sabesp, que tem uma operação acima da média em relação aos demais estados do Brasil, tem uma perda de 25%, enquanto que em Roraima, 75% da água é completamente desperdiçada. 75% da água é dinheiro jogado no lixo ou no esgoto, como você preferir. Então, isso é um absurdo. Então, isso aqui é o seguinte. À medida que você tem um marco regulatório fraco, com revisões ruins, com reajustos ruins, com muita interferência política nesse processo, políticos populistas que não querem colocar a tarifa correta no serviço público e querem fazer populismo com preço barato, ainda que exista um subatendimento nessa indústria, Isso fez com que o capital privado se afastasse dessa indústria, até antes do novo marco do regulatório do saneamento básico. Então, como vocês podem perceber, as concessões privadas no Nordeste é hora de menos de 2%, no Sudeste, menos de 6%, no Sul, apenas 1% e no Norte, 31%. Principalmente no estado de Tocantins, existe uma empresa chamada Seniatins, que foi privatizada e que aumentou muito a cobertura lá. É importante mencionar que, depois da aprovação do marco do saneamento básico, a gente já vai explicar aqui as mudanças essenciais, houve uma competição muito grande nos leilões que foram oferecidos após a aprovação desse marco. A CEDAI, no Rio de Janeiro, arrecadou mais de 20 bilhões de outorga. A Lagoas arrecadou também uma fortuna. E também o estado do Amapá está tentando licitar os seus serviços de água e esgoto. Eu, particularmente, considero uma evolução, tendo em vista os baixíssimos níveis de atendimento de água e esgoto na região. O que muda no novo marco do saneamento básico? Eu sempre vou fazer um paralelo com o setor de distribuição de energia elétrica porque a regulação é muito similar. Essencialmente, eles querem fazer com que a ANA, Agência Nacional de Águas, fique muito parecida com o que a ANEL é hoje para o setor elétrico. Perceba que a ANEL fica lá em Brasília. Ela fica distante da realidade política de cada uma das cidades. Isso pode parecer ruim, mas, na realidade, reduz a intervenção política de políticos locais que querem se reeleger a qualquer custo na provisão do serviço e também da tarifa adequada para a provisão dos serviços de água e saneamento básico, de água e esgoto. Então, essencialmente, a ANA faria esse intermédio, não só para a questão das tarifas, mas também de políticas públicas, multas, fiscalização e coisas do tipo. Uma outra coisa interessante também é a regionalização das áreas de concessão. Hoje, no marco regulatório anterior, as concessões eram cidade a cidade. Ou seja, a gente está falando de mais de 5.500 contratos, porque existem mais de 5.500 cidades ao longo do Brasil, o que tinha uma série de problemas. O primeiro problema é a escala, à medida que você precisa ter escala para conseguir trazer uma tarifa razoável para uma determinada região. E você tinha o problema também de que o player privado acaba não se interessando por aquela cidade que não tem escala. Ou seja, o investimento naquela cidade não seria tecnicamente viável. O preço para viabilizar aquele serviço seria muito proibitivo. Então, o novo marco de saneamento faria com que se regionalizasse as áreas de concessões em grandes blocos, muito parecido com a distribuição de energia elétrica. Dessa maneira, você teria o que as políticas públicas chamam de filé com osso. Você coloca áreas de concessão que são viáveis, economicamente falando, com áreas de concessões que não são tão interessantes. Quando você coloca, você assegura o serviço para ambas as áreas. A renovação seria via leilões públicos, ou seja, ganharia aquela área de concessão que oferecesse os melhores termos àquele Estado que estivesse vendendo a outorga. Hoje em dia, mais uma vez, antes do marco regulatório do saneamento básico, as estatais têm o poder de renovar automaticamente seus contratos, o que eu particularmente acho muito injusto. Então, o que tem acontecido recentemente são as empresas privadas, como eu já comentei, oferecendo prêmios muito expressivos nos leilões que já aconteceram. Já citei os nomes agora há pouco. Então, aqui eu fiz uma tabela onde eu coloco aqui as diferenciações que eu acho que vale a pena dar uma olhada no segundo instante. E aqui vamos falar das empresas. A gente começa pela Sabesp. A Sabesp tem a recomendação de compra. E por que isso? Primeiro que vocês sabem, quem já investe no setor, sabe que a empresa saiu ali dos R$60 e voltou aí para os R$38. E por que isso aconteceu? Porque o case de privatização estava muito quente. Quando o atual governador do Estado de São Paulo, João Dória, ele foi eleito, ele falou muito expressivamente, chegou a dar entrevistas falando que queria privatizar a empresa, só dependia do marco, da aprovação do novo marco de saneamento básico, porque o capital privado pagaria muito mais caro, tendo em vista a maior segurança de se investir no negócio. Então, o papel saiu ali dos R$60 aos R$38, porque eu acho que o governador, ele mudou de planos, né? Então, o combate contra a pandemia tomou o foco dos governos estaduais. As próprias empresas estatais de saneamento foram utilizadas como colchão financeiro aos impactos econômicos da pandemia. Então, os planos de privatização da empresa foram postergados, né? Muito possivelmente, isso não vai ser votado ainda nesse mandato. Mas eu acho que a possível privatização não pode ser descartada, tá? Tem que ver, a gente tem que acompanhar as eleições de 2022, a gente tem que ver qual vai ser o governador que vai assumir. E dependendo do viés e do plano econômico do governador, eu acho que sim, é um trigger muito importante, tá? Uma outra coisa muito boa de se falar é que das três empresas que a gente tem sob cobertura, eu diria que o processo de revisão e de reajuste tarifário, de revisão tarifária já passou pela Sabesp, tá? Ela já foi aprovada, já foi otorgada. Então, e eu posso dizer para vocês que a revisão foi muito boa. Todos os investimentos foram reconhecidos, a empresa reconheceu os novos investimentos nas novas concessões que foram adquiridas. Então, esse risco regulatório para a empresa, sempre, por melhor que seja o marco regulatório de cada um dos estados, sempre causa um frio na barriga, né? Saber que números vão ser cuspidos ali das agências reguladoras, mas no caso da Sabesp, isso veio muito bom, tá? A tira implícita eu tenho de 12% real, versus uma tira implícita de 4,5%, 5% por parte das NTNs. Então, eu acho que o prêmio de risco está muito interessante. Eu acredito também na recuperação operacional, como grande gatilho de curto prazo, quando eu falo de curto prazo, penso pelo menos dois meses, por parte da empresa, porque, afinal de contas, a empresa ainda está se restabelecendo desde os impactos econômicos ali da pandemia, né? Teve ali uma maior inadimplência, uma queda do volume, o estado de São Paulo usou a empresa como colchão financeiro para as tarifas de baixa renda. Então, eu acho que passando isso aí, eu acho que, operacionalmente, isso é um gatilho de curto prazo. Uma outra questão aqui, que aqueles mais atentos devem estar olhando para as minhas estimativas, é no retorno do seu patrimônio, vocês vão perceber que ele vai caindo ao longo do tempo. E por que isso? Porque a dívida das empresas tende a ficar, na média, mais caras. A gente está falando de um ciclo em que a Selic saiu ali de 2,75 e o estimado pelos macroeconomistas, e aqui eu não estou usando somente os dados do José Márcio Camargo, mas também, olhando ali o consenso de mercado, tem gente que fala que vai ser 6, 6,25. Então, faz muito sentido que as dívidas fiquem, na média, mais caras. Então, à medida que a receita das empresas não cresce na mesma velocidade, que esse custo financeiro, na minha opinião, faz muito sentido que a rentabilidade das empresas caia um pouco, não por motivos operacionais, mas por motivos de custo de dívida. Isso é uma realidade que vocês vão ver aí que funciona para praticamente todas as empresas. Então, a gente tem compra para a Sabesp. Para a Copasa, a gente tem manutenção. Foi outra empresa também que estava lá em cima negociando a preço muito interessante, mas à medida que veio a pandemia e foi observado que a privatização da empresa não fosse tão... não seria tão fácil, o mercado acabou ficando mais cético em relação à privatização e o preço do papel voltou a cair muito. Mas vale mencionar que o atual governo de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, tem uma aprovação muito alta, pela última vez que eu vi. Então, pode ser um gatilho muito interessante a reeleição do governador no que diz respeito à privatização da empresa. Pelo que eu tenho percebido, tudo aquilo que pode ser privatizado infraconstitucionalmente, ele tem feito. Vendeu a Light, que era uma distribuidora que a Semig tem participação. Está vendendo também a participação que a Semig tem na Taesa. Então, assim, eu acho que esse processo está começando, ainda que de maneira tímida. Acho que ainda não dá tempo de privatizar a Copasa, mas é algo que a gente tem que acompanhar. A revisão tarifária da empresa acontece esse ano também. Aparentemente está bem encaminhado. A empresa não tem um histórico ruim no que diz respeito a surpresas negativas na parte de revisão tarifária. Uma outra coisa que é muito interessante também é a possibilidade de dividendos extraordinários. Quem investe na Copasa acabou recebendo um bom presente no ano passado. Como o próprio nome diz, dividendos extraordinários são extraordinários. Então, é muito difícil prever quando é que eles vêm. Mas eu acho que, considerando ali a alavancagem da empresa, pode ser que a gente seja presenteado por um novo fluxo de dividendos. Uma tira implícita, eu observo uma tira implícita de 7,7% real, o que te dá um prêmio em relação às notas de Tesouro Nacionais, mas não o suficiente para eu ter uma recomendação mais positiva. E ela também tem um desconto bem expressivo em relação aos ativos. Um outro ponto que eu acabei não colocando aqui, mas historicamente a empresa tende a investir muito pouco entre um ciclo tarifário e outro. Ela investe menos do que é necessário, o que faz com que as revisões tarifárias acabem não sendo um gatilho tão interessante para os papéis. Mas é um papel que está tocando, está seguindo, eu só não sou tão animado com o case. Isso aqui é um case polêmico, eu sei que muita gente gosta da Sanepar, mas que eu, infelizmente, tenho manutenção. O que acontece? Como eu expliquei mais cedo, existem dois pontos que nós temos que considerar no valuation de uma empresa regulada. Primeiro, é a própria regulação. E segundo, a empresa. Eu acho que nesses dois pontos, a Sanepar oferece um case complicado. Por quê? Porque o agente regulador, a regulação do Estado do Paraná, ele é historicamente o menos market-friendly, o menos amigável, as métricas pré-estabelecidas no que diz respeito ao investimento. Então, essa última revisão tarifária, ela foi muito negativa sobre esse aspecto. Trouxe uma total mudança de regras que aumentou o risco em relação à empresa. Observando a empresa, ela tinha também um histórico de não reconhecer os reajustes tarifários que ela tem por direito. Então, às vezes o regulador oferecia X% de reajuste ou no momento da revisão, e ela simplesmente não passava isso. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, houve um aumento no risco de se investir a Sanepar. Se, por um lado, já era complicado antes, por outro, agora, ficou ainda mais complicado. Então, mas tem uma outra característica que acaba fortalecendo a Sanepar, que é o seguinte, a rentabilidade da empresa, ela é a maior da indústria. Antes do Corona Crash, antes do Coronavírus, ela conseguia entregar um retorno sobre o patrimônio ali na casa dos 18%. Como eu comentei mais cedo, à medida que a Selic vai aumentar, o custo da dívida também vai aumentar, eu não acho que esses 18% sejam sustentáveis. Então, o que eu acho que vai acontecer também é o maior gasto financeiro por parte da Sanepar à medida que a dívida fique estruturalmente mais cara. Como ponto de atenção, é a expectativa da evolução da Agência Nacional de Águas, enquanto o grande regulador do setor, ainda está em processo de contratação, estão formando lá os manuais de regulação do setor e dali a gente vai poder observar o que a gente pode esperar sobre esse aspecto. Então, assim, dependendo de como as coisas andem, o risco regulatório de se investir na Sanepar iria reduzir e, em teoria, isso tenderia a aumentar o valuation da empresa. Então, voltando um pouco no assunto, o que eu quero resumir é o seguinte, a simetria entre rentabilidade e valuation, desconto em múltiplos da empresa, ela sempre existiu. Por quê? Porque o risco de se investir na empresa, ele existia. Hoje, o risco está maior ainda. Por quê? Como eu falei mais cedo, a empresa não só está alterando o reajuste tarifário, mas como também ela está alterando as regras das revisões tarifárias. Então, o que era ruim ficou ainda mais complicado. Então, o mercado vai ter dificuldade em pagar o múltiplo, às vezes, sei lá, de uma vez RAB, de uma vez BRR, exatamente por causa disso. Porque na próxima revisão vai acontecer alguma surpresa que acaba tirando a atratividade da empresa. Vale mencionar que a empresa já tem 100% do serviço de água universalizado, ela só precisa investir em esgoto agora na sua área de concessão, então ela acaba distribuindo um percentual de dividendos maior. Eu tenho aqui uma estimativa ali na casa dos 8, 9%, que é um dividendo muito bom, mas eu acho que mesmo olhando ali para o setor elétrico, eu acho que existem cases mais interessantes de dividendo, com muito mais risco, com governança, sem o risco de crescimento, sem o risco de estatal. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que ela precisa cair um pouco mais para eu conseguir observar um pouco mais de upside e eventualmente mudar o meu rate. Onde? Mesmo a despeito de todo esse risco, eu acho que valeria a pena investir nela. Talvez ali na casa dos 18, 17 reais, eu possa, com as estimativas que eu tenho hoje, com os preços, com as estimativas que eu tenho hoje, com o crescimento que eu tenho hoje, com a margem que eu tenho hoje, teria que acontecer isso para eu mudar a minha recomendação, mas essencialmente é por isso que eu tenho uma recomendação de manter na Sanepar. E aqui eu fiz uma análise só para falar da Sanepar, que é o seguinte, eu peguei os preços de mercado e a rentabilidade que a empresa tinha em 2019, no último dia de 2019. Quando você olha aqui, existe, no eixo Y, o múltiplo é VBRR, no caso, o valor da firma dividido pela base de remuneração regulatória versus a rentabilidade da empresa. Então, quando vocês olharem os múltiplos aqui, o múltiplo da Sabesp, ele está lá em cima, mesmo tendo uma rentabilidade menor no ano de 2019 em relação à Sanepar. E por que isso? Porque o fluxo de notícias referente à privatização da empresa estava muito quente. Então, nesse momento, que a Sabesp estava negociando ali na casa dos R$60, enquanto que a Sanepar, para a rentabilidade que ela tinha, se vocês olharem no eixo Y, ela é a mais distante do eixo zero, ela é a que tem a maior rentabilidade da indústria. Mas, mesmo assim, ela tem um múltiplo alto. Mas o que não entra aqui nesse gráfico, aqui de 2019, assim como no de 2021? Não entra o risco. Se, por um lado, o eixo X, ele pode representar a rentabilidade da empresa, no eixo Y, você tem o valuation dela, quanto é que o mercado está pagando em termos de EV, BRR. Então, perceba que existe uma simetria aqui em 2019 que poderia ser explorada. Quando você chega para 2021, os preços da Sabesp e da Copasa, eles caem muito. Não só pela privatização, mas também pelos impactos operacionais ali do Corona Crash. E a da Sanepar cai também. Só que o da Sanepar, a privatização nunca esteve na mesa em relação à privatização. Então, ela caiu por causa do maior risco regulatório. E está aí até hoje. A bolsa está a 130 mil pontos e a Sanepar não sai dos 20 reais. Eu acho que ainda tem alguma gordura ali no papel, tanto é que ainda tem um upside ali de 20 e poucos por cento. Mas eu, pensando no valuation relativo em relação às outras empresas do setor, esse spread diminuiu. A simetria está menor. Então, porque eu quero mais desconto para investir na Sanepar. É por isso que a Sanepar está a 20 reais. Eu não observo um desconto expressivo na Sanepar que mesmo tendo fundamentos melhores ali quando a gente pensa em rentabilidade, existe um risco maior de se investir na empresa. porque ali na próxima revisão daqui a quatro anos pode acontecer alguma coisa inesperada, alguma bagunça que mesmo as minhas estimativas de rentabilidade superior à indústria acabem por cair por terra. Então, é por isso que o mercado não paga todo o potencial da Sanepar. Espero que tenha ficado claro. E aqui eu também tenho um outro gráfico que ele plota duas coisas. É o Price to Book, o PVPA, versus a rentabilidade da empresa. Quando vocês olham no eixo da esquerda, a evolução da rentabilidade das empresas, do retorno sobre patrimônio. Vocês vão ver aí que o da Sabesp cai bastante, muito porque ela tem uma dívida exposta a dólar. Então, quando o real se desvalorizou, tem ali uma questão relacionada à marcação ao mercado na dívida dolarizada da empresa. Então, ela apresentou lucros ruins. Então, quando você chega ali em dezembro de 2020, quando ela reportou, se não me engano, acho que o quarto trimestre de 2020, ela tem uma queda muito expressiva na rentabilidade, um impacto não caixa, mas, enfim, a empresa já resolveu essa questão, agora a dívida dela está bem mais exposta a reais, mas a rentabilidade da empresa está muito coladinha. Na medida que ela volta ao normal, ela está muito coladinha. E no gráfico da direita é a evolução do Price to Book, é a evolução do PVPA ao longo do tempo e aqui, como eu estava comentando com vocês, eu não acho que o prêmio seja expressivo a ponto de eu ter uma recomendação mais positiva na Sanepa, exatamente porque é muito difícil de prever o que ela vai fazer na revisão e a revisão faz parte do negócio de saneamento, não pode ser desprezado e é isso, eu acho que a Sanepa é um case sim que tem uma rentabilidade maior, tem um pagamento de dividendos mais interessante, mas assim, se for para focar em dividendos, eu prefiro investir no setor elétrico e não no setor de saneamento básico. Espero que tenha ajudado, dúvidas, sugestões, estou aberto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.